A atualização do dia 9 trouxe a tão esperada versão do Despertar do Dussá. Se antes a gente tinha um fumante espadachim, agora a gente tem um espadachim que também é mago, controla cinco elementos, faz estrutura, salta delas e tem um tigre. A gente vai fazer um vídeo sobre ele em específico na série, conhecendo a classe, mas isso só depois que todos os bugs forem corrigidos, porque sim, ele foi lançado com vários bugs, tanto que durante a semana nós tivemos outras atualizações para correção, uma no dia 9 e outra no dia 11, e a atualização do dia 17 já está prevendo mais correções de bugs. Além do Dussá, também chegou para a gente a versão de Dekia das Ruínas Cadre e também adicionaram mais 149 missões na parte 2 da Terra do Amanhecer. Fica tranquilo porque não são missões principais, são missões básicas, comuns, pegas com NPCs, só para a gente conhecer mais dessa história e dessa cultura riquíssima que eles colocaram no jogo para a gente. Além de todas essas adições, nós também temos três eventos rolando, um de link de personagem, outro dando conselhos de 100, 120 e 150 no Y, e um terceiro dando um manuscrito de nome estranho, que eu não vou me arriscar a falar, mas que você consegue fazendo missão, é só abrir a aba de missões e ir lá em eventos e fazer a missão que tiver lá. Fazendo essa missão você ganha um manuscrito que vai te dar, na hora que você equipar no lugar do livro do aventureiro, ele te dá 30% de obtenção, mais 10% de chance de conhecimento, além de experiência de combate e de habilidade. Você deve ter percebido, as coisas estão bem estranhas, né? A gente está bem longe da estrutura tradicional. Eu não só estou falando mais devagar como eu estou aparecendo, isso tudo aconteceu por dois motivos. Primeiro, o YouTube liberou o short de três minutos. Isso quer dizer que a minha carreira como rapper acabou, ou provavelmente vai acabar. Para a tristeza do Ciro e do Lucas, para a alegria de muitos que falavam que eu falava muito rápido, não dava para entender direito. E a segunda questão também é que o meu PC foi de arrasta, e até eu descobrir exatamente qual foi a peça e conseguir repor. A infraestrutura toda vai estar super prejudicada, porque toda a minha gravação, jogo, edições, eram feitas no computador e agora eu estou só com o celular. Por mais que nos vídeos longos e nos outros vídeos, né? Eu falei bastante, atrasei em vários. Os vídeos de atualização foram vídeos que a gente fez com muito esmero, muito cuidado, sem falhar desde a primeira semana do ano. Não importando se era férias, se era feriado, se eu estava em viagem ou não. A gente se empenhou muito em não falhar com esses vídeos e eu gostaria de continuar sem falhar até o fim do ano, nem que seja com uma infraestrutura reduzida. Eu espero que vocês entendam, espero que mesmo não ficando no mesmo nível de qualidade, vocês gostem. E eu peço desculpa já para todos os inscritos e principalmente aos membros do canal, por isso eu estou correndo para tentar resolver essa situação.